E se você estava esperando, esse é o momento, a Play Store liberou muita coisa legal. Se você tem um canal no YouTube que faz vídeos de apps para celular, jogos para celular, você precisa conhecer o curso Criando Vídeos Pelo Celular. É um curso que pode passar todo o passo a passo de como fazer vídeos pelo seu smartphone de forma simples e eficaz. Enfim, o link do curso está aí embaixo. E dessa vez a Play Store realmente não está para brincadeira. Ela liberou diversos apps e jogos pagos, alguns bem caros, de graça para você poder baixar. Vou falar de alguns aqui, mas a lista está realmente muito boa. Lembrando que já é a segunda lista dessa semana. Alguns dias atrás, ela liberou uma lista com mais de 80 apps e agora são mais de 70 mais ou menos. Então, muita coisa bacana está de graça para você poder baixar. Lembrando que o link para baixar todos os apps está aí na descrição. É só ir lá e baixar o que você quiser. Começando então por um app muito legal que é o Instant Save e Repost. O que ele faz? Ele faz o salvamento de fotos e vídeos ou o que você quiser no Instagram. E você também consegue dar repost em qualquer post dentro do Instagram. Simples, fácil e perfeito para quem usa bastante o Instagram. É um app que custa R$10 e está de graça. Tem um outro que é muito interessante. Ele custa R$12. Tem uma nota aí excelente de 4.7, mais de 100 mil downloads. E ele te fornece uma previsão do tempo bem detalhada. Você tem diversos recursos para ver como é que vai estar o tempo em tal dia, em tal cidade. Enfim, é realmente muito completo e é caro. É um app que custa R$12 e vale bastante a pena baixar esse app. O app Battery Charging traz um negócio bem legal que é uma animação quando você coloca o celular para carregar. Então, plugou o celular na tomada, ele gera uma animaçãozinha. A animação que você quiser. Você escolhe a animação e aí ela fica ali na tela mostrando que o celular está carregando, mas de uma forma mais divertida, de uma forma mais descontraída. Realmente bem interessante a proposta. É bem simples, mas é interessante. Tem também o M-Safe, que te ajuda a salvar senhas. E aí você não precisa ter senhas espalhadas por aí. Ele salva tudo em um lugar só e guarda de forma segura. Bem interessante a proposta. O Pokimi traz um conceito, uma ideia diferente, que é melhorar a sua saúde. Ele te avisa de tempo em tempo para você tomar água. Muita gente esquece. Então, ele te avisa, está na hora de tomar água. Aí ele te dá um aviso, você vai lá, toma, aperta o botão que já tomou e daqui a um tempo ele te avisa de novo. É bem interessante. E por último, que eu separei aqui, é um aplicativo que salva todas as informações na sua foto. Então, ele consegue salvar localização via GPS, data, hora, endereço, temperatura, pressão, todas as informações daquela foto para você saber todos os detalhes daquele momento. É bem interessante. Enfim, esses são alguns apps que estão de graça. Lembrando que tem jogos, tem apps de personalização, está muito completa essa lista mesmo. O link para poder baixar está aí na descrição.